A gente sabe que a estrutura familiar hoje é muito baseada em o homem e a mulher ativo, né, trabalhando, compondo renda, mas que se falta um, de certa forma, então assim, aqui a gente tem duas pessoas provendo a família, mas faltando um, de certa forma, também vai ter problema, vai fazer falta ali no dia a dia. Então que a gente vê bastante isso, né, quando a gente estuda ali pro CFP, quando a gente se programa pra ser um planejador financeiro, de entender melhor essa estrutura da família, entender como é que a gente consegue pensar no futuro dos filhos de uma forma confortável, então, que a gente consegue fazer isso muito bem, por exemplo, através de previdência, através de seguros, e que é algo importante, né, de ser falado, de ser planejado, porque como é que vai ficar meu filho se porventura não estiver aqui, né, então... É, acho que primeiro o profissional, ele tem que entender a estrutura familiar, porque a gente citou aqui o filho, mas pode ser que o dependente financeiro não seja um filho, pode ser uma mãe, um pai, um parente próximo, então você tem que preparar essa estrutura. Você comentou aqui, ah, a pessoa que é solteira, eu não vou me preocupar com a parque-sessão. Hoje, você não sabe como é que vai ser a constituição da sua família daqui um ano, cinco ou dez, você já tá preparado, você já tá preparando o terreno pra isso, é muito mais fácil, né, e às vezes até é mais barato também você poder antecipar esse movimento, né, mas o primeiro de fato é, pô, vamos entender então como é que tá constituído. Quem são as pessoas que dependem de você financeiramente? Então, tudo bem, eu tenho um filho, um, dois filhos, qual que é o custo que você tem com a educação? Acho que todo pai aqui, o principal motivo é ele saber que se alguma coisa acontecer com ele, o filho dele vai poder estudar numa boa escola e vai poder ser independente, né. Aqui, culturalmente, brasileiro, a pessoa se torna independente a partir do momento que ela tá formada e ela vai buscar aí, vai se inserir no mercado de trabalho. Então, a gente poder pelo menos garantir isso, né, acho que traz uma tranquilidade pra qualquer pessoa. Pode ser que a pessoa, num momento inicial, ela não tenha um recurso pra que ela possa, de repente, por meio de algum instrumento de sucessão, já garantir essa educação pro filho. Então, vamos utilizar uma estrutura que, já que ele não tem o patrimônio agora, né, em D0, se alguma coisa aconteça, ele vai ter aí um seguro, por exemplo, que vai garantir aí educação pro filho, né. E acho que, de fato, é poder entender muito no olho, no detalhe nisso, né. Acho que o exemplo do filho é um exemplo muito claro disso, que sucessão não é só pra pessoa que já tem um patrimônio notável, é a pessoa que tá constituindo mesmo, construindo. Eu vou até um pouco antes disso, né. Eu posso me dar como exemplo nesse aspecto e trazer alguns exemplos também de clientes, né. Eu, quando fiz o meu seguro, eu tava com 32 anos de idade, tá. E eu tava solteiro. Falei, cara, eu vou fazer o meu seguro porque o que eu sei que eu posso pagar hoje, possivelmente, ou eu não vou ter a condição lá na frente, sei lá, num dado momento que eu casar, se eu for ter filhos, tendo filhos, primeiro eu posso não ter saúde pra adquirir esse seguro, eu posso não ser aceito se eu for avaliado, se o meu risco for avaliado, a seguradora pode ter o direito de não me aceitar. E depois que o meu seguro com 32 anos, vai ser sensivelmente mais barato do que o meu seguro com 36, 37, ou, sei lá, quando eu for ter filho com 40 anos de idade, enfim. Então, quando a gente antecipa alguns movimentos, desde que eles também sejam possíveis, eu tô me planejando, né. E bem lembrando, assim, alguns prêmios, né, aquilo que se paga anualmente ou mensalmente por um seguro, por uma pólice de seguro, você, em alguns casos, você não tem reenquadramento etário, você não tem reenquadramento por mudança ou por estado de saúde, tá. É claro que aí vai depender de cada seguradora e de cada veículo que a gente tá usando de seguros, tá. Mas existem vários seguros no mercado aí que a gente traz pros clientes que não tem reenquadramento etário e nem por mudança de saúde ou até mesmo de mudança de comportamento de esportes, né. A pessoa pode ter mudado ali um hobby que faz. Comprou aquele risco na entrada, ele tá comprado, tá. Então, um outro exemplo que eu trago é uma família que eu atendo. Essa família já tinha passado por um processo de inventário a coisa de 20 anos atrás. Foi um processo custoso, né. Elas herdaram uma empresa e, por algum tempo, elas não... Ou elas, enfim, refutavam a ideia ou eu não sei se, de repente, eu não tava me fazendo entender da maneira adequada. Elas demoraram um pouco pra gente ter o seguro das irmãs ou dos irmãos ali envolvidos, né, porque era uma empresa familiar, é uma empresa familiar. E no falecimento de qualquer uma delas ali, principalmente de uma delas em específico, poderia gerar um custo sexuário relevante, né, pra aquela realidade. E aí, enfim, o tempo foi passando e a matriarca da família faleceu. E a gente voltou no assunto. A gente falou assim, olha, a gente agora, mais uma vez, tá passando por um processo desse, né, não é novidade pra vocês, do ponto de vista financeiro, né, o ponto de... A questão psicológica, a gente nunca tem como reparar, né, evidente. Mas a questão financeira, a gente pode buscar ferramentas pra isso. Então, vamos sentar e vamos reavaliar isso. E aí, finalmente, elas entenderam a importância disso, né, pra se ter uma ideia, assim, foi um apartamento que foi queimado com o processo de sucessão da matriarca e que a gente buscou mitigar e busca mitigar a partir de agora quando a gente faz esse veículo, essa ferramenta de seguro pra os sócios, pras sócias envolvidas ali, né, pra aquela família envolvida. É até legal você comentar algo, né, que a sucessão é importante não só pra não faltar com os beneficiários, mas é pra trazer eficiência, né, acho que o caso do seu cliente foi também a gente vê na prática o quão burocrático o processo pode demorar. Então, quanto melhor a gente desenha isso, a gente tende a desburocratizar ou tornar mais eficiente. É uma família que precisa acessar aquele recurso, precisa ter aquilo num exato momento. Então, você poder diminuir esse intervalo é algo que favorece muito o cliente também, né. E aí, falando de custo, de custo, realmente você pensando em fazer isso antes, se programando antecipadamente, sem dúvida nenhuma, é algo que sai muito mais barato também, né. É, você falou antes do fundo exclusivo com reserva de usufruto, né. Isso é extremamente comum no mercado. Claro, pra você ter um fundo exclusivo hoje, isso vai depender de cada instituição, mas, em geral, a gente começa a falar de um patrimônio financeiro, tá, não imobilizado, mas financeiro a partir de 20, 30 milhões, tá. Isso porque também vai depender da liquidez que o investidor precisa pra custear as suas necessidades básicas ali, ou compra de algum outro bem que ele pretenda e tudo mais. Então, é, a gente começa a falar nesse valor a partir de 20, 30 milhões, tá, de reais em patrimônio líquido, dinheiro, tá. E quando você faz a reserva de usufruto, você nada mais tá fazendo do que a mesma coisa que o imóvel, nesse aspecto, né. Todo o recurso, todos os rendimentos que aquele fundo exclusivo tá gerando, e lembrando, o fundo exclusivo é um, pra quem não sabe, é um fundo de um único investidor, de um único cotista, tá. Em que você também ganha, tem uma eficiência tributária ali dentro, né, na compra e na venda dos ativos ali dentro, porque você não tem a mesma carga tributária, aí você ganha essa eficiência tributária se comparar da pessoa física, tá. Ou outra PJ, ou outra pessoa jurídica que acaba não tendo esses benefícios fiscais. E você tá atribuindo, você já fez a, vamos dizer, a doação desse patrimônio em vida, mas tá tendo direito aos rendimentos daquele fundo exclusivo, tá. pra si. Então, é um veículo extremamente eficiente do ponto de vista sucessório e tributário. E aí, quando a gente já passa pra patrimônios maiores, né, e aí já falando de clientes a partir de 100 milhões, chutaria alguma coisa perto disso, claro que, gente, sempre depende, mas a gente também começa a entrar na questão do fundo exclusivo, na questão de uma offshore, seja ela uma trust, ou seja ela uma BVI, você ter uma conta no exterior, uma conta PIC no exterior, com os beneficiários já designados, tá. Não é interessante quando a gente fala, pra se ter uma ideia, a partir de 40 mil dólares, você ter uma posição na pessoa física lá fora, né. Primeiro que vai ser extremamente trabalhoso você fazer recolhimento de DARFs, ali, se você tiver qualquer evento gerador de imposto, lá no exterior, nos Estados Unidos, tá, na pessoa física, isso vai ser uma dor de cabeça tremenda, tá. Quando você tem um instrumento de pessoa jurídica, através de uma conta PIC, por exemplo, você consegue também ter essa eficiência tributária e também ter a eficiência sucessória, né. Então, não é difícil da gente pegar casos que quando o indivíduo tem um volume desse no exterior, ou um patrimônio desse, a gente consiga diversificar dentro da jurisdição também, né. Uma parte no Brasil através de um fundo exclusivo, uma outra parte com liquidez numa posição assim na pessoa física, e uma parte no exterior numa estrutura de pessoa jurídica de forma legal, tá. Ter recurso na pessoa física no exterior, assim, é extremamente extremamente arriscado. Até porque o imposto sucessório, por exemplo, nos Estados Unidos, ele chega na média de 40, 50%, tá. Então, se a pessoa falece, metade do valor que está lá, na pessoa física fica para o governo norte-americano, tá. Então, é importante ter atenção a isso também quando a gente fala de eficiência tributária sucessória no exterior. Tchau. 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 Tchau.